Aviso, o texto a seguir contém forte conteúdo clichê, e que você já provavelmente deve ter ouvido. Obrigada. Não existe nada mais precioso que o tempo. É preciso de muito cuidado para viver, pois não tem mais volta. Quando a gente quer, o tempo não passa. Só passa quando a gente esquece dele. Pode ser psicológico também. Quanto mais eu penso, mais eu presto atenção. Quanto menos eu presto atenção, mais eu vivo. Um minuto passa a durar três. O que eu mais faço durante o dia, é pensar. Pensar, 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 pensar. Pensar até não dá mais. Quando eu tenho aula, muitas coisas passam pela minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, nada passa. Às vezes eu me pego pensando, o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo? Eu descolaria nas provas? Estudaria mais? Eu usaria menos o meu celular para viver mais os momentos? Talvez eu economizaria mais o meu dinheiro, ao invés de ficar gastando com besteira? Ah, eu gosto de comprar besteira. Acho que todo mundo pensa nisso, né? Sobre voltar no tempo e mudar algumas coisas que você queria ter feito ou não ter feito. Consequências, né? A minha tia Márcia sempre falou É melhor se arrepender de ter feito alguma coisa, do que de não ter feito. Legal, né? Eu levei para a vida essa frase. Mas com moderação também, né? Aí eu concluo que eu seria meio irresponsável se eu pudesse de fato voltar no tempo. Quando eu era pequena, eu achava o mundo muito grande. Muito grande. Eu também achava que o tempo não passava. Uma coisa que eu sempre quis fazer, desde pequena, é dirigir. Mas eu era muito criança. Eu achava que essa hora de tirar a carta nunca ia chegar. Tipo, nunca mesmo. E aí que eu me enganei. Porque agora eu já estou no meio do processo. Quem diria, né? Essa hora chegou. A nossa vida é muito curta. Ah, eu sei, né? É clichê dizer isso. Mas é real. Toda vez que eu assisto Questão de Tempo, e olha que eu assisto muitas vezes, eu acabo sempre tendo uma interpretação a mais. Diferente das outras. Mas todas levando a mesma conclusão de que a gente tem que viver. Agora, uns gostam de usar o tempo viajando. Outros estudando. Outros até, sei lá, fazendo nada. Mas vai de cada um, né? Aqui não tem julgamentos. De novo. O tempo é precioso. Às vezes eu sei usar meu tempo valioso e sagrado pra fazer alguma coisa legal. Às vezes é inútil. Mais legal. Tipo esse vídeo aqui. Eu juntei momentos da minha vida ao longo dos últimos anos e tô falando em cima dele. Fazendo uma breve reflexão sobre o quão importante é o tempo na nossa vida. Eu tenho que admitir. Foi um grande gatilho. Mas valeu a pena. É sempre bom revisitar essas memórias boas. Com pessoas importantes. Pois não existe nada mais precioso que o tempo. E aí 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 Tchau, tchau.